Fala pessoal, seus todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Hoje pessoal, estamos mais uma vez na Renault e também estamos mais uma vez, por que não, a bordo da nova Orochi, tá? Outsider, que é a versão topo de linha, né? O motor 1.3 TCE Turbo, tá pessoal? Ah Christian, mas você já gravou esse carro, concordo, já gravei esse carro, mas galera, passei aqui na concessionária, vi essa na cor vermelha e que massa que ficou esse carro na cor vermelha, tá? Lembrando que muitas pessoas têm impedido, Christian, grava a Intense, grava a Intense, grava a Intermediária. Galera, estou alinhando com o pessoal aqui, acontece que não tem ainda a previsão pra essa versão intermediária chegar aqui na Renault, aqui em Uberaba. Mas assim que chegar aqui na Renault, tá? O pessoal vai entrar em contato comigo e nós vamos estar gravando ela pra você. Então, se você quer conhecer esse carro de fato, né? Tem interesse em saber como é que é essa versão intermediária da Orochi Intense, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque como eu sempre falo, aqui sempre tem novidades. E falar em novidade, em breve, mais uma novidade pra você no canal, mais um lançamento, vamos dizer assim, tá? Se você quer saber que carro que é esse, de qual marca que ele é, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Seu like ajuda muito, chegou até aqui, já estou no dedo no like. Seu comentário, então, nem se fala. O que você achou da versão Orochi, né? Dessa versão Orochi, que é a topo de linha. E o que você achou dessa cor vermelha que está fantástica, certo? Bom, sem mais enrolação, porque eu já falei demais, estamos juntos, vamos assistir esse vídeo. Vamos explorar essa Orochi, essa Orochi Orochi, juntos. Bom, pessoal, pessoal, hoje no canal pra vocês, essa Orochi, galera. Orochi, topo de linha. E olha, essa cor, hein? Nós gravamos uma branca, né? Como eu já falei pra vocês na abertura do vídeo. E eu já estou gravando essa vermelha aqui. É o mesmo carro, tá, galera? Deixar bem claro pra vocês. Mas, quando eu passei aqui na frente da loja e vi ela nessa cor vermelha, eu disse, não, tem que parar lá e gravar pro pessoal. Pra o pessoal ver a diversificação das cores disponíveis que nós vamos ter pra o lançamento da Renault. E que é essa Orochi na versão topo de linha, que é a Outsider. Bom, pessoal, lembrando que eu vou fazer um resumo do resumo, tá, sobre esse carro dessa vez. Não vou me aprofundar muito, porque nós temos um vídeo que, inclusive, vou estar deixando passando pra vocês no card aqui em cima, certo? Bom, conjunto ótico, como a gente já percebe aí, não vamos ter nada em LED, né? Ou full LED, né? São lápis amarelas. Esse carro, né? Vem aí com também os foros de neblinas, que é bem interessante e bacana. Na grade principal, a gente percebe que nós não vamos ter nada em relação a da Black Piano. Nós temos uma grade como se fosse uma grade em formato, aqui abaixo. Na grade principal, coromados aí com detalhes no peito fosso, tá? Essa aqui é a visão aí, literalmente, né, pessoal, da frente do que é a Orochi. A Outsider, o carro tá bem literalmente coladinho aqui na frente. E hoje, pessoal, essa da manhã está saindo aproximadamente por 138 mil reais, tá? Essa aqui é a topo de linha, tá certo? Bom, retrovisores no Black Piano junto com preto fosco. Repetido de seta na armadagem dos meus paralamas laterais. Adesivo Outsider. Detalhe para os puxadores no Black Piano, não vai ser na cor do veículo. Temos também o preto fosco nas colunas de porta. E, óbvio, né, versão 2023 Pzinho no início do chassi. Ainda vai ter rack de teto. Bem legal. Antena de teto também. Vamos ter o famoso Santo Antônio, não é só aqui atrás. Que vem até com o nome Orochi. Tá? Capota Marítimo. Bem legal. Desimação do vidro traseiro. E o Black White. Certo. Galera. Ah, também temos como se fosse um simulado, né, de um estribo lateral. Só que eu vou dizer uma coisa. Eu não aconselho pisar aqui em cima, não, tá? Isso aqui é mais um acessório para deixar ela mais bonita. Mais do que já é. Detalhe com o conjunto de rodas no Black Piano junto com esse diamantado bem bacana. E como você vê, as calotinhas não estão aqui porque só são instalados depois que o carro é vendido, tá? Esse modelo bem específico aí com o pneu Michelin. E a configuração da roda, tá? É o 215-65R16, tá? Então vamos ter aqui roda de liga leve, tá? Com as medidas aí 215-65R16, tá? E vai contar, obviamente, com freio ABS, programação, programa de estabilidade e tração, tá? Sistema de anticapotamento também, que é bem bacana. Mas eu vou levantar aqui, pegar uma panorâmica para vocês, tá? E vamos falar um pouco sobre esse carro, tá? Então como eu disse, esse carro vai contar com um sistema anticapotamento. Vai ter assistente de frenagem de urgência, assistente de partida em rampa, ar-condicionado automático. Não tem ar de duas zonas. Faróis com fusão, falo em voo. Sensor de chuva, crespo, pedroscular. Travas elétricas com comandos na chave e camivete. Volante com regulagem de altura, tá? Pegando aqui uma outra, o outro ângulo para vocês. Pegar aqui da parte de trás, que galera, é muito legal esse carro aqui. Então olha só, pega aqui um ângulo diferente. Tá? Olha só, ainda vamos ter ainda multimídia, tá? De 8 polegadas, flutuante, com espelhamento sem fio para smartphone, né? Ou seja, Android Auto e Apple CarPlay. Não tem apenas dois airbags esse carro, limitador de controle de velocidade. Vai ter travamento central automático aí e dessevamento no caso de polisão. Sensor de estacionamento e protetor de caçama, como vocês viram também. E falando dos sensores de estacionamento, olha só. Nós temos sensores de estacionamento. Tá? A lanterna traseira, pra mim, foi um detalhe à parte. Então, nós temos aqui a questão das máscaras escurecidas nas nossas internas traseiras. Temos ainda câmera de ré. E, como eu disse pra vocês, já é o novo motor. O motor que vai equipar a Duster 1.3 turbo também, o motor TCE. Vem aí o nome Ouroque na tampa da caçamba. E, em falar em caçamba, pessoal, né? Nós vamos ter aqui uma caçamba de passagem bem generosa, com 683 litros. E, pra abrir, coloco pra vocês aqui, tudo com uma mão segurando o celular também, pra poder levar pra vocês. Então, caçamba vem aí, olha só, com protetor, né? Que é bem bacana. Alguns ganchinhos, olha só, pra ajudar aí no transporte de algum material. E, como eu disse pra vocês, aqui nós vamos ter aproximadamente aí, 603 litros de caçamba. Com, aproximadamente, também, 605 de carga útil, tá? Essa aqui, pessoal, olha só. É a visão que nós temos. Dessa caçamba aí, da nossa Ouroque aí, outside, com ela aberta, né? Bom, pessoal, olha só. Confio pra vocês que a gente tem o conjunto óptico. Nós vamos ter aqui iluminação com lâmpadas amarelas, com as lâmpadas halógenas. Pode ser que na câmera apareça pra vocês aí, meia, vamos dizer assim, é... Branca, né? Essa parte aqui de baixo, mas não vão ser lâmpadas amarelas, tá? Não vai ter como mostrar o conjunto óptico de funcionamento, pessoal. Mas aqui é a visão prévia que você vai ter, porque, literalmente, o carro tá muito costo daqui na frente. Então, ao repito, o que vai ser? Vamos para-lamas. E vamos ter... Plantelhas traseiras aí com as sinaturas em LED, que é bem bacana também. Iluminação com essa do tipo amarela também. E... Essa aqui... É a visão que nós temos do conjunto das plantelhas traseiras em funcionamento. Então, eu quero dizer o seguinte, em relação às dimensões, né, que essa Auro aqui vai oferecer. Em relação ao comprimento, nós vamos ter aqui 4,719 milímetros. Altura 1,694 milímetros. Entre-eixos 2,8829 milímetros. Largura 1,834 milímetros. O peso desse rapazinho é aproximadamente 1.432 quilos, tá? E a suspensão vai ser aí do tipo Multilink. Bom, sobre a questão de motorização, né, esse aqui é o cofre da criança. Que vai contar ainda com manta acústica. Certo? E aqui, nós vamos ter o famoso motorzinho 1.3 turbo, né? Tão desejável aí pela galera amante aí, vamos dizer assim, né? Apreciadores da Oroch. E o motor 1.3 turbo, TCE, 16 válvulas, leão turbo flex. Congestão direta e tração. Vai ser dianteira, pessoal. É um carro 4x2, tá? Não vai ser 4x4. Esse carro também vai contar com modo eco e start-stop. É um carro 4x2, com 170 cavalos de potência, com 27.5 kg em torno de força. Seu 0 a 100 em aproximadamente 9.9 segundos, tá? E velocidade máxima aí. E lá no site da Renault diz que é 189 quilômetros, mas vamos arredondar para 190, tá? Esse carro ainda vai contar com um câmbio CVT, de 8 velocidades, com opção de trocas sequenciais. E vamos ter aqui um conversor de torque também. O consumo, tá, pessoal, médio entre cidade e rodovia, né? E etanol e gasolina, seria assim, tá? 7.2, tá? Entre cidade, na cidade, entre gasolina e etanol. E 13.3, tá? Na rodovia, entre também aí gasolina e etanol, tá? Então, como a gente sempre fala, varia muito o tráfico da via, modo de condução. Tudo isso varia muito. Pode ser para mais ou para menos, tá? Esse carro vai contar com um tanto de combustível de 50 litros. E o tanque fica aqui, ó. Do lado do passageiro, tá? Direção eletroassistida. E essa aqui é a visão que você vai ter dessa Renault Orochi com o capote. Bom, já em relação à questão de espaço interno e acabamento, pessoal, olha só. Vamos ter aqui um puxadorzinho revestido em cor. Detalhes para costura em laranja, tá? O mais vai ser revestimento no plástico do, tá? Temos ainda, olha só, puxadorzinho aqui no asco escovado. Revestimento dos bancos também revestidos aí em cor. Bolsões aí do porta-revista, tanto atrás do banco do motorista, como atrás do banco do passageiro também. Alças PQPs, tá? Temos alças PQPs para os dois ocupantes do banco traseiro, para o passageiro dianteiro e motorista não tem alças PQPs. Forro do teto na cor preta, com iluminação amarelas, né? Halógenas. Ah, temos aqui ainda uma tomadinha 12 volts. Tá? Interessante. Ah, também vamos ter Isofix, que eu esqueci de falar, mas temos Isofix também. E esses três pontos. E, vindo aqui para frente, nós vamos ter, né, literalmente, o revestimento de couro, né? Aqui nessa parte do puxador, aqui também, ó, nessa parte aqui. Ou seja, nessa parte toda que vai ser revestida em couro, revestida em couro. Normalmente aqui, ó, plástico duro, plástico duro, revestimento do plástico duro normal. Puxadorzinho mais escovado, os patridos elétricos com o bloqueio dos vidros traseiros, tá? Detalhezinho, olha só. Com o aço escovado também, uma borda desenha bem interessante. Os bancos vão ser aí, tá? Com o revestimento, com o ajuste de forma manual, tá? Vamos abrir aqui a questão do teto de combustível por aqui. E aqui, você vai abrir o capô do carro. Desligamento aí, né, do start e stop. Regulagem dos retrovisores de módulo externo, né? Elétrico de módulo elétrico, dos retrovisores externos, tá? Por aqui. Ainda vamos ter o ajuste dos volantes também, do volante, né? O ajuste do volante aqui, pra você ter uma melhor dirigibilidade. Esse aqui é o banco. Os bancos da frente também, obviamente, revestidos em couro, né? Com as costuras do mesmo tom. Apoio de braço. Porta-copos. Aqui, pessoal, olha só, estão as calotinhas, ó. Que eles só instalam quando ela é prendida. Frente de mão. Porta-objetos. Dois portas-objetos também, né? O ar-condicionado digital. Bom, entrando, literalmente, aqui na Unlock. Olha só. Eu vou afastar aqui o banco pra trás. Vamos fechar a porta. Que agora somos só nós, galera. Bom, a chavezinha é uma chave canivete, tá? Nós não vamos ter aqui nada de chave presencial, certo? O volante também nós vamos ter costurados aí, né? Ou seja, o volante é revestido em couro. Volante multifuncional, né? Com alguns comandos. Detalhe pra um... Deixa eu ver aqui. Aqui é um simulando. Eu acho que esse aqui vai ser plástico, tá? Pessoal simulando uma escovada. Mas ficou bonito, ó. Não ficou feio, não. O painel aí da Novo Rock, né? A alavanca referente aos atos baixos das setas e a alavanca referente aos limpadores de para-brisa, tá? O cluster, né? Que é o painel. Ganhou ali um velocímetro digital. Daqui a pouco vou estar ligando pra vocês darem uma olhada. Detalhes pra wassa escovada. Detalhes em laranja também, ó. Que foi muito bacana. Aqui tudo vai ser aqui plástico duro. Plástico duro. Plástico duro. Né? Muitos detalhes também no laranja. No ascovada também, que é bem bacana. Nós vamos ter aqui, tá? A questão do modo eco. Do alerta. Travamento das portas. Desligamento do sensor de estacionamento. Desligamento de tração. O arco-concidado digital, porém, de uma zona só. Um porta-objeto bem bacana aqui também. Porta-luvas, tá? Vamos ver. Não é do que desce macio, tá? Ah, mas ele tem iluminação. Vocês podem perceber. Bem legal. Iluminação, como eu disse, continua halógenas, tá? Quebra-sol sem iluminação. Mas temos espelho e o protetor aqui do lado do motorista. E já do lado do passageiro, apenas o espelho sem iluminação. Certo? Bom, vou dar uma ligação. Ah, tá. Nós temos aqui comandos satélites, olha só. Comandos satélites que é referente aí à questão da multimídia, né? De 8 polegadas. Temos aqui a multimídia. Então, olha só. Como eu disse pra vocês, não é um carro com start e guine. A chave, literalmente, né? É de você inserir aqui na lateral. Então, vou estar ligando aqui só pra vocês terem uma noção de como é que é essa questão do funcionamento. Panela digital, o RPM, né? A questão do tanque de combustível. Bem interessante. Vamos ver se a multimídia vai ligar? Eu acho que não, pessoal. Porque ela... O carro é um carro de showroom, né? Deve estar no modo showroom ali. E aí, de repente, pode ser que tenha algumas funções que não funcionem. Mas, literalmente, tá? Não vai funcionar, tá? Mas, multimídia de 8 polegadas. Não vem GPS embarcado, como eu disse pra vocês na... Quando eu tava falando dos itens de série do carro, né? Não vem... Aliás, vem com Android Auto e Hippocard Play. E o mais interessante, que são sem fios, né? Eu não preciso de carro pra conectar no Hippocard Play e no Android Auto, que também... Que é interessante, né? Então, ele vai contar com Bluetooth. O ar-condicionado, quando eu disse pra vocês, digital. Porém, de uma zona só, certo? Pessoal, acho que basicamente era isso. Se eu esquecer alguma coisa, algum comentário do tipo, tá? Você pode fazer aqui embaixo nos comentários, que eu respondo todos os comentários. Bom, pessoal. Eu vou encerrando mais um vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa Oroque, né? E lembrando, reforçando pra vocês, que assim que estiver disponível a Intense, vou estar trazendo pro canal, certo? Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, se inscreva e ative o sininho de notificação. O seu like ajuda muito, o seu comentário nem se fala. No mais, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um aquele abraço. Tamo junto, pessoal. E tchau. Obrigado.